Música Na noite da segunda-feira, 10 de outubro, em reunião realizada na Associação Comercial, Cultural e Industrial de TAPES, o pilotão da Brigada Militar foi contemplado com um smartphone que auxiliará a corporação. O comandante interino do pilotão, Sargento Veríssimo, agradeceu a doação e falou sobre qual será a aplicação do dispositivo. Em março, nós adotamos o telefone celular. Então, começamos com um aparelho bem simples, só para comunicação por voz. Só que nós carecemos muito de recursos. A gente agradece essa ajuda da CITA. Foi um pedido da Brigada Militar para a CITA, se pudesse colaborar com nós, várias vezes já colaboraram. Vai ser muito importante mesmo e a população vai ter uma enorme ferramenta. Apesar da tecnologia, o serviço de comunicação de ocorrência só poderá ser feito através de ligação telefônica e contato direto entre o policial de serviço e a vítima solicitante. Esse número de WhatsApp é somente para denúncias, sem para informações. A população que quiser, no caso de urgência, solicitar a Brigada Militar vai continuar aquele número para a vossa. A pessoa vai ter que estar em contato com o policial na viatura, ligando para ele e se comunicando por vossa. Não pode fazer a mensagem solicitando a Brigada naquele momento. Mas se ela se desconfiar de um indivíduo, um veículo suspeito, pelo WhatsApp, como todos já conhecem como é que funciona, pode tirar uma foto, pode fazer um vídeo e mandar para a Brigada Militar. É muito melhor do que você pegar e ficar ligando, passando dados, características. Então, mas se precisar, na urgência, que a Brigada desloque rapidamente para o local, aí faça o uso do número, contato por vossa. A gente está tentando melhorar essa questão da comunicação. Todos sabem que o efetivo é pequeno. Nós estamos carecendo bastante do efetivo e a gente vai ter que investir em tecnologia. a Brigada não pode ficar atrás. Eu acho que esse aparelho aí vai ser muito útil, entendeu? E a ideia é cada vez, vai ser uma experiência agora, esperamos que seja com sucesso e a cada vez é melhorar mais. Eu acho que a gente tem que investir, já que estamos com pouco efetivo, vamos investir então nessa tecnologia aí. O presidente da Assita, Mahamur Otar, também falou sobre a doação que foi possível através do apoio da Conexul, empresa associada à Assita. A Brigada está sendo telefone de capacidade. A Assita ia fazer uma campanha para arrecadar dinheiro, entre nós mesmos, para arrecadar dinheiro para comprar o aparelho. Aí nós comentamos sobre isso, aí a Assita e a Assita e a Assita, a Naxum, tem esse aparelho e ela vai do aparelho hoje. O smartphone com o aplicativo WhatsApp ainda não está disponível para a equipe, mas deverá nas próximas semanas integrar o sistema de comunicação, agilizando e auxiliando a comunicação entre a Brigada Militar e o cidadão. Legenda Adriana Zanotto